O quanto que eu sei, tudo que chorei, por você, por você, oh, 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 o quanto você se separou de mim? Eu sei que ia até morrer, pois mudei o corpo pra esquecer, tudo que passei, com você, com você, com você, com você. E mesmo assim, na vida, eu não vou dizer que isso é Jesus, que soube, e é que vou lutar, e mesmo assim, eu não vou falar. Eu posso até dizer que eu tenho que te acordar, quando eu te amei, mas você, você percebeu o amor que eu te dei, oh, oh, oh. Eu posso até dizer que eu tenho que te dar uma boa 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 E agora eu nem quero lembrar que um dia eu te amei e sofri e chorei, eu te amei.